Intervenção, Sr. Deputado Carlos Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O Decreto-Lei do Governo anterior que estabelece o regime jurídico das ações de herborização e re-herborização foi uma porta aberta à liberalização do plantio do eucalipto. Há justificadas razões para esse entendimento perante a crescente prevalência do eucalipto na floresta nacional em manchas contínuas. O projeto de lei que hoje aqui trazemos visa resolver esse e outros problemas. Antes de mais, estabelece um tratamento diferenciado para espécies endógenas e não endógenas, privilegiando a expansão das primeiras e proibindo mesmo as espécies invasoras. Já o eucalipto tem critérios diferenciados no sentido da contenção da sua área de plantio. Reconhece-se o importante papel da pastorícia no mundo rural e nos espaços florestais e estabelecem-se limites ao crescimento da vegetação arbustiva e herbácea no sobcoberto florestal. Introduz-se aqui também o conceito de adensamento florestal, uma operação florestal que está a ser estimulada e que deverá ser apreciada e autorizada ou não. Aliás, considera-se que todas as operações em povoamentos florestais devem ser objeto de projeto. Este procedimento parece-nos ser imperativo, pois decorre da exigência de controlo do cumprimento das normas relativas às áreas máximas de floresta em contínuo, seja em monospécie, seja com espécies diversas, fixadas aqui e no Decreto-Lei 124 de 2006, com as suas posteriores alterações. Abandona-se, portanto, o conceito de mera comunicação prévia. Discordamos, aliás, que tal conceito possa ser aplicado em escala ainda mais alargada do que a atual, como faz a proposta de lei do Governo. Atenta-se, no entanto, à pequena e muito pequena dimensão da larga maioria das parcelas de floresta, estabelecendo para estas a necessidade de apresentação de um projeto simplificado, com muito menores exigências burocráticas, uma simples ficha fácil de preencher. As Câmaras Municipais recuperam os poderes de licenciamento para certo tipo de operações, poderes que lhes haviam sido retirados. Nos restantes casos de operações florestais, as Câmaras Municipais e as CCDRs poderão emitir pareceres que deverão ser tidos em conta na apreciação dos projetos. No entanto, os pareceres das Câmaras Municipais são mesmo vinculativos para o caso de matérias vertidas nos respectivos planos de diretores municipais. Reconhece-se, assim, o importante papel dos municípios no ordenamento do seu território rural. Mas atende-se também às limitações técnicas que muitos municípios ainda apresentam. Finalmente, é reintroduzida a obrigatoriedade de que todas as ações florestais projetadas para áreas protegidas e da Rede de Natura 2000 respeitem os preceitos legais. Senhoras e senhores deputados, políticas e medidas robustas que rentabilizem terras e florestas, com certeza, logo farão aparecer as centenas de milhares de proprietários que as abandonam. Experiências efetuadas no terreno, em alguns conselhos do centro do país, permitiram identificar com relativa rapidez os donos de cerca de 98% das propriedades até então ditas abandonadas ou sem dono. No limite, o conceito, a ideia de terras sem dono é um mito ou perto disso, uma ideia errada que poderá levar à expropriação dos mais pequenos e à concentração fundiária em benefício dos grandes proprietários e dos grandes interesses financeiros e industriais que também se alimentam da floresta. Ainda por cima, grandes grupos económicos, como os da celulose e pasta de papel, poderão vir a desdobrar-se em empresas de gestão florestal e, por essa via, segundo a proposta do Governo, vir a beneficiar de generosos isenções fiscais. É um caminho injusto que prejudica os mais pequenos em benefício dos maiores e que, por isso, não podemos aceitar. Senhoras e senhores deputados, sabemos que importa recuperar a ocupação agrícola do país para a criação de emprego, aumento da produção e o rejuvenescimento do tecido produtivo, contrariando por esta via o ciclo de declínio de muitas zonas rurais e melhorando os indicadores económicos e do setor agroalimentar do nosso país. É preciso, portanto, contrariar a dificuldade e, em alguns casos, a impossibilidade no acesso à terra para novas instalações ou para ampliar unidades produtivas existentes. Nesse sentido, propomos a criação de um banco público de terras agrícolas destinado a facilitar o acesso à terra por via do arrendamento rural, sublinho, por via do arrendamento rural, gerido, um banco gerido pelo Estado. O banco de terras, tal como o concebemos, de explorar terras agrícolas de propriedade pública, pertencentes ao Estado ou às autarquias, assim como as resultantes da aplicação do direito de preferência ou de ações públicas, designadamente de estruturação fundiária e em parcelamento. No projeto do banco de terras que apresentamos, é proposta a penalização fiscal dos prédios rústicos ou miscitos com a petidão agrícola em situação de abandono, a não ser que os mesmos integrem o banco público de terras. Desta forma, é criado um incentivo para a utilização das terras agrícolas e dá-se uma oportunidade aos proprietários que não querem usar os seus terrenos para que os rentabilizem por via do arrendamento. Mantendo-se o abandono de determinado terreno após penalização fiscal ao longo de três anos sucessivos, a entidade gestora do banco de terras poderá recorrer à figura do arrendamento compulsivo, uma figura constitucionalmente prevista. Por outro lado, no acesso aos terrenos inscritos no banco de terras é conferida, por exemplo, prioridade a quem já trabalha esses terrenos ou aos que são contíguos, ou que trabalham terrenos contíguos ou à instalação de jovens agricultores. A dinamização do arrendamento rural permitirá responder de forma ágil à dificuldade no acesso à terra. E, muito importante, promove o acesso à terra sem qualquer expropriação dos pequenos proprietários, para de seguida entregar as suas terras aos grandes proprietários. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda apresenta aqui no Parlamento o órgão de soberania que tem poderes nesta matéria e apresenta ao país um pacote legislativo para a floresta, o único que controla as manchas florestais contínuas, que se propõe a organizar os produtores para que o ordenamento florestal seja, de facto, possível, que incentiva a utilização da terra, protegendo os pequenos e microproprietários. Já ultrapassou o seu tempo, Sr. Presidente. Eu vou acabar, Sr. Presidente. E, a par disso, exigindo elevados padrões ambientais. O Bloco de Esquerda traz aqui, e coloca à vossa apreciação, um pacote em domínios essenciais para uma verdadeira reforma do espaço rural e da floresta. Somos o único partido que o faz para que, uma vez por todas, se atenta à realidade concreta do mundo rural e da floresta, e as boas leis passem definitivamente do papel à prática. Muito obrigado.